Música Comi feijoada e repolho E agora essa dor de barriga está de mata Soltar um punzinho é pouco E não sei se dá tempo de ir na privada ou chegar Se deu mal neném Você comeu muita coisa errada Dor de barriga é uma cilada E se o papel higiênico acabar Como é que você vai limpar? Quem mandou eu me estufar com todo esse feijãozinho Vou soltar punzinho, vou soltar punzinho Quem mandou você se estufar com todo esse repolinho Vai soltar punzinho, vai soltar punzinho Quem mandou eu me estufar com todo esse feijãozinho Vou soltar punzinho, vou soltar punzinho Quem mandou você se estufar com todo esse repolinho Vai soltar punzinho, vai soltar punzinho